Nupemex. Eu estive lá e acompanhei de perto quanto a Paraíba, quanto o Tribunal de Justiça da Paraíba tem sido destaque em todo o Nordeste e no Brasil não é diferente. Vejam. O Núcleo Permanente de Métodos Concessuais de Solução de Conflitos, o Nupemex do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba está sediando o primeiro encontro regional do Nordeste de Nupemex. O evento, que acontece no Tribunal de Justiça da Paraíba, teve abertura agora pela manhã. O desembargador João Benedito falou da importância do evento. Nacionalmente é conhecido como um tribunal de eficiência no trato com os processos e com a prestação judicial às pessoas que demandam junto ao judiciário. Estamos felizes ao receber e com muita alegria estamos recebendo os nordestinos, principalmente porque o encontro, esse primeiro encontro é do Nupemex do Nordeste, mas também felizes por termos recebido o pessoal do Sul. Embora o encontro seja do Nordeste, existem alguns estados do Sul que compareçam ao nosso encontro para nos prestigiar. Na ocasião, serão apresentadas as demandas e boas práticas no tema de conciliação, mediação, pacificação e conflitos, solução e de forma pacificadora dos litígios, bem como a diminuição de processos na tentativa de solucioná-los de forma amigável, por intermédio de acordo. Esse é um evento muito importante, é um evento regional, os novos estados, os nordestinos estão presentes e vamos compartilhar ideias a respeito de um tema de suma importância, que é a conciliação e a mediação no poder judiciário brasileiro. Nós sabemos que com a Constituição cidadã, a Constituição da Democracia de 88, ela propiciou às pessoas, notadamente aos mais humildes, o livre e o amplo acesso ao judiciário. Isso é muito importante, porque os jurisdicionados estão buscando e pleiteando os seus direitos, como também a sua dignidade como cidadão. Segundo informações do Nupemec, o encontro regional será de extrema importância para definição de estratégias pacificativas, como também para elaborar metodologias de construção coletiva com a proposta a fim de desenvolver política judiciária de resolução adequada de conflitos, contando com a articulação e das coordenações regionais do Fórum Nacional de Mediação e Conciliação. O Fonamec é uma entidade que congrega todos os tribunais estaduais do país e o Distrito Federal na área de autocomposição. E nós estamos há pouco mais de 10 anos com essa política institucionalizada. E o grande objetivo, o grande sonho nosso é suavizar a pressão no sistema de justiça e a pressão que o usuário do sistema sofre. Então nós queremos oferecer uma proposta simplificada, desburocratizada, que ofereça uma resposta efetiva e eficiente no menor espaço de tempo possível e no menor custo possível. Durante todo o dia, juízes e desembargadores do Nordeste estão reunidos para destacar e dar uma maior atenção na celeridade processual em todo o país. O evento também conta com a participação do Fórum Nacional de Mediação e Conciliação, Fonamec, e a participação de representantes dos Numecs, dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e de Cidadania, além do Conselho Nacional de Justiça. O evento segue durante todo o dia. Ok, parabéns. O sistema Arapuã ontem, por sinal, muito bem recebido. O doutor João Benedito, muito obrigado pelo carinho, pelas palavras elogiosas. E o reconhecimento também dos juízes e desembargadores que lá estavam, o doutor Antônio, o próprio doutor José Ricardo Porto, e pediu para que a gente transmitisse o carinho ao nosso editor, o presidente João Gregório, o quanto o sistema Arapuã de comunicação tem dado esse apoio, tanto ao Ministério Público quanto ao Poder Judiciário, nesses eventos que são de fundamental importância. Então, muito obrigado pela receptividade. E está aí o que representa hoje a justiça, que nos orgulha e muito da Paraíba. Olha, e atenção, hein? Rapidinho.